Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0083, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0083 indica um problema de alta tensão no circuito solenoide de controle da válvula de admissão do banco 2. Este código normalmente aponta para problemas com o solenoide de controle responsável por gerenciar a válvula de admissão no segundo banco, afetando o desempenho do motor. Sintomas de código P0083 1. Diminuição do desempenho do motor 2. Marcha lenta ou parada brusca 3. Redução da eficiência de combustível Causas do código P0083 1. Solenoide de controle da válvula de admissão com defeito 2. Alta tensão no circuito solenoide 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P0083 1. Inspecione e substitua o solenoide de controle da válvula de admissão se estiver com defeito. 2. Verifique e repare quaisquer problemas de alta tensão no circuito solenoide. 3. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!